Olha só o dia chuvoso, nada que lembre o verão aqui em Porto Alegre. Olá a todos, muito bom dia. Quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tento. Manhã do dia 16 de fevereiro de 2024, são 10h46, chovendo moderado na cidade, às vezes até um pouco forte. Bem na hora passando pedestre, tomando um banho aí. Temperatura no bairro Chácara das Pedras de 21 graus e um décimo. Temperatura muito abaixo da média. Umidade 91%. Sistema de baixa pressão em altitude, causando instabilidade aqui no Rio Grande do Sul. Basicamente agora no leste e nordeste do estado. Então região metropolitana, parte da serra agora chovendo. Temperatura bem abaixo do normal. Está um dia assim, totalmente fora do que seria o verão. E bom, tudo indica que vai ser um dia bem fresco, porque a previsão de máxima hoje vai dar 24 graus. Até cheio a previsão muito baixa, acho que não vai chegar nem a 24. Porque até o momento a máxima na minha estação foi 22 graus e 9 décimos. Antes de começar a chover. A chuva começou faz mais ou menos meia hora. Até em tanto ela caindo assim um botejamento, molhando um pouco a superfície. Mas não passava disso. Estou aqui no bairro Bom Jesus, entrando também no Jardim do Salso, que é vista para o lado sul. Lá embaixo está a PUC. Lá embaixo aparece o bairro da PUC, os bairros maiores na parte de baixo do terreno. E atrás lá fica o morro da polícia. Que nem aparece aqui. Vou dar o foco. Que é bairro Jardim do Salso. Estou na rua, não consegui ver. Agora vou pegar a direita. Olha o clarão que deu. Caramba. Bem na hora que eu mudei o fogo, deu um clarão forte, gente. Bom, estamos, como também tem a gente, tem trovoadas, né? Principalmente para o sul da cidade, tem uma trovoada. Aqui é a rua Professor Gastão Dias de Castro. Olha o trovão, ó. Aqui é a rua Cristiano Fischer. Nossa, deu um baita de um clarão. Eu estou só dando uma volta para falar do tempo mesmo. Quer dizer, eu estava ali no bairro Três Figueiras, mas antes de retornar, eu vou dar uma volta um pouco maior. Estava chovendo bem, mas até a chuva chegou a ficar forte em alguns momentos. Rua Palestina. Essa rua direita aqui dando retorno. Para entrar no bairro Petrócolos, mais adiante ali. Então, temperatura muito abaixo da média, tempo escuro. Trovoadas. O aplicativo do Weatherbug mostrava muitas trovoadas no sul do Guaíba. E pegando também o extremo sul da cidade e também indo em direção a Águas Claras, em Viamão. Entrando aqui na Antônio Tibirissá, que é a divisa do Petrópolis com o bairro Jardim Botânico, que está à minha esquerda. A estação de inédito está um pouco abaixo aqui, à minha esquerda. Uns 200, uns 300 metros para baixo. Temperatura de agora às 10 e meia da manhã. Quando a chuva já estava um pouco moderada, mas estava ainda esfriando um pouco. Na Vila Ipiranga fazia 21 graus e 8 décimos. Só vamos cuidar o trânsito aqui, peraí. 21 graus e 8 décimos no bairro do Ipiranga. 21,7 na Auxiliadora. 21,5 no bairro de Genópolis. A estação do Guarujá estava com problema de dados, mas... Batiu um dado arredondado de 22 graus. Olha o camarada tomando banho ali. Sem guarda-chuva, saiu sem provisões, né? Um bairro Cavalhada, 20,7. Bem frio lá nos morros, hein? 20 graus já. Isso mais cedo, agora está abaixando um pouco mais. E no centro fazia 21 graus e 7 décimos. Aqui a terceira é perimetral. Do outro lado está também o bairro Petrópolis. 10 e 51 da manhã. Tem o relógio ali à esquerda, mas o motoboy está bem na frente. Não dá para ver os dados aqui. Mas eu consigo ver. Olha, ali marcando 21 graus. Estou vendo aqui por mim, né? Sem filmar. Petrópolis está ali adiante. A gente vai entrar no Petrópolis. Repare, está bem chuvoso o tempo. Uma chuva moderada, contínua. Isso vai trazer um bom acumulado de chuva hoje. Se ficar assim, vai ser um dia muito, muito chuvoso. Vou pegar aqui à direita e agora à esquerda. Isso. Entrando na rua Saicã. Olha o túnel verde, que bonito. Deixa eu mudar o foco de novo. Vários pés de Tipo Anas, cobrindo aqui esse arro do bairro Petrópolis. Já tem uma água descendo aqui, inclusive. Os modelos de previsão do tempo, que eu acompanho ali, que às vezes eu olho com mais detalhes na internet. O SMWF, que é o modelo europeu, o modelo americano, o GFS, o Aico. Esses dois primeiros estavam dando para hoje 40 milímetros de chuva. É muita água, é bastante chuva. O Aico dava um pouco mais de 20. Parece que teremos um dia realmente muito chuvoso hoje. Um grande acumulado de chuva ao longo do dia. Mas, se Deus quiser, é uma chuva mais distribuída. Os trovões mostram que a atmosfera está bem instável. Olha, aqui eu vou na praça... Nossa, eu vi o nome dessa praça aqui. Ah, Araribode, lembrei. Então, a parte bem baixa do bairro Petrópolis. Até as 10 e meia da manhã, tinha chovido 7,3 milímetros no bairro Cavalhada. E 3,8 tanto na... Olha, tem algum problema aqui. Olha, alagamento. Totalmente alagado a rua. Na rua Maris e Barros. Eu estou na rua Felizarro do Furtado. Aqui é a rua Maris e Barros. Dá para passar aqui, ó. A água está alta já. Dá para passar assim. Olha o que aconteceu aqui com a rua, gente. Olha só. Caramba. Está incluído aqui o sistema. Claro que é isso. Oh, Jesus. Rua Maris e Barros, Petrópolis. Agora a rua Sacadura Cabral. Situação, hein? Vou seguir reto. Não posso passar. Ah, posso... Rua Lagoinha. Que vai dar aqui na Avenida Protásio Alves. Nossa, a rua completamente alagada. Ali certamente a boca de novo entupida. Então, assim, eu mando um vídeo para o pessoal da prefeitura. Rua Maris e Barros completamente inundada. Por isso que não choveu tanto ainda. A chuva até agora deve ter acumulado o quê? 15 milímetros. Então, não choveu tanto ainda. A chuva moderada está contínua. Agora a Avenida Protásio Alves. Olha aqui a boca de lobo transbordando aqui na Avenida. Acabei de ver a boca de lobo transbordando. Baixa pressão em altitude, chamada baixa fria. Temos uma massa de ar frio para a época, claro. E uma estabilidade, uma perturbação em altos níveis da atmosfera. Vento soprando. Pouco hoje. Só um minuto. Muita água descendo aqui na Protásio Alves. É que a chuva está moderada e ela é contínua. Lá não para. Já tem um bom acumulado pelo visto. Ah, o aeroporto também. O aeroporto marcava 22 graus. Nossa, tem bastante água descendo mesmo. Às 10 horas da manhã fazia 21,0 no Jardim Botânico, que eu indiquei antes mais cedo. E 21,7 no Belém Novo, em Zona Sul. Só um minuto. Então, dia chuvoso. Temperatura bem abaixo da média. frio para a data, né? E trovoadas, hein? Olha que diazinho para o verão, hein? Quem está na praia está sofrendo. Olha só, também estava o vento de sudoeste. O vento agora mais fraco. Ontem tinha o vento de sudoeste forte. No aeroporto, ali, meio-dia, o vento tinha chegado a 50 km por hora. Agora, no aeroporto, de novo, vento sudoeste a só 5 km por hora. Bem mais fraquinha. E no bairro Auxiliadora, só um minuto, vou cuidar aqui o corredor. Olha aqui o relógio marcando 10,57, 21 graus aqui. No bairro Auxiliadora, vento também de sudoeste, a 5 km por hora, com rajada de 13. Rua Cristiano Fischer, agora é o parte alta da rua. No alto do Morro Petrópolis. Tu vê que durante todo esse trajeto aqui, os carros vindo a milhão lá. Então, o trajeto aqui, estava... Choveu moderado e a chuva já estava assim uns 20 minutos antes. Começou a chover um pouco depois das 10 da manhã. 10 e 20 a chuva ficou mais intensa, às vezes forte em alguns períodos, assim, curtos. E continua chovendo, em boa quantidade. Agora eu vou entrar no bairro Três Finirantes. Depois, vou cruzar aqui a Avenida Protássio Alves, alto do Morro Petrópolis. Avenida Protássio Alves, agora a Rua Carlos Ruber. O cara do Zúper, no bairro Três Figueiras. Aqui na frente, o colégio com a roupilha. Um pouco adiante. O colégio, já medi a altitude ali com o aplicativo, dá mais ou menos 80 metros de altitude. Ali atrás, chega a 90, quase 5. Passando pela Rua Luiz Volcker, cruzando a pista aqui. Ó, tem obras aqui também. É, gente, agora a gente vai manter esse tempo bem chuvoso. Amanhã, é... Bom, a presença da Climatempo é uma das melhores, né? O Climatempo está dando máximo amanhã de 28, parece. Olha, se o tempo ficar muito nublado, não vai chegar isso, não. Eu não sei, eu não sei. Vou dar 26, 27 de máximo amanhã. Amanhã está previsto alguma abertura de sol, mas vai ter muito nublado ainda. A chuva parece estar aumentando agora. Embaixo das Figueiras. Chove o Guatimim ficar lá para baixo, reto adiante. É, a chuva realmente apertou agora. Está bem mais fechado o tempo. E... Bom, aquele calor estava previsto mais que o fim de semana. Eu falei, eu falei, uns três dias atrás, vou antes de ontem, que a máxima de semana ia ser em 30 a 31. Não vai chegar isso daí. Vai chegar em 29, 30, 28 talvez. Aqui, olha aqui. Ainda tem a árvore quebrada aqui há um mês. Hoje faz um mês do temporal do dia 16 de janeiro. Ó, até a gente ficou... Bom, praça com lixo tem o mesmo problema. O problema são as calçadas e as ruas. Tem muita coisa no chão aí. Ali é uma árvore quebrada, uma tipuana, parece que era. Bem quebrada. Aqui, Jebairo, Chacra das Pedras, cruzamento da Carlos Ruber. Com a Avenida Teixeira Mendes. O Shopping Guatimim um pouco adiante, me dá o foco. Dá pra frente, tá o Shopping Guatimim. Aqui, Avenida João Vale. Agora começa João Vale. Olha que bonito aqui, ó. Flambonho bem florido. Essa canata aqui, só que quebrou no temporal também, tá florida. E assim, vamos seguindo esse dia chuvoso e temperatura bem abaixo do normal. Frio pra dar. Certo, gente? Então, aqui é a Rua Combinador Crente. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo. Se inscreva aqui no canal. Fique com o nosso bom Deus. Um abraço a todos. Se inscreva também nos perfis do X, no Facebook e no Instagram. E nos vemos em breve. Chegando aqui no outro, na esquina. E tchau.